Por que esses pedaços de madeira estão sendo motivo de tanta discussão? Eles foram encontrados nas margens de um rio na Zâmbia, na África. Segundo análises, o material encontrado tem 476 mil anos. Até agora, os cientistas achavam que os humanos da Idade da Pedra só viviam como nômades e tinham práticas mais rudimentares. Mas a descoberta aponta para a possibilidade de que as pessoas daquela época construíram algo mais trabalhado. E como essas peças sobreviveram há centenas de milhares de anos? Como sabemos, a madeira simplesmente apodrece fora de condições específicas de preservação. Mas sedimentos de argila em volta evitaram o contato com o oxigênio e assim a decomposição da madeira. O mistério a ser solucionado agora é descobrir quem produziu essas peças. Não foram encontrados restos mortais no local. E a madeira data de bem antes dos fósseis de Homo sapiens mais antigos já descobertos, há 315 mil anos.